A gente muda de assunto para mostrar um momento muito especial vivido ontem por um grupo de mães que cuidam dos filhos com câncer. Diante de tantas horas difíceis por causa da doença e do tratamento, essas mulheres acabam deixando a vaidade de lado. Mas chegou a vez de relaxar um pouco e elas cuidaram do visual com direito até mesmo a ensaio fotográfico. Os repórteres Tom Guedes e Mariana Rocha foram lá conferir, veja só. A rotina de Angélica é cuidar da única filha. Giovana tem uma doença grave no sangue, a púrpura, e é assistida há três anos pelo grupo de apoio à criança com câncer. Ela podia dar hemorragia a qualquer hora, também não podia levar pancada, quanto na barriga ou na cabeça, que era os cantos mais que tem cuidado, né? No GAC, além de cuidar da filha, Angélica retribui a assistência ajudando na manutenção da casa. Tempo para ela mesma, mal sobra. A gente não tem tempo mesmo. Eu só trabalho para casa, né? Para o hospital, para cuidar da saúde dela. Aí, nesse período, não dá tempo de a gente ir num salão, passar um dia, né? Se belezando. Isso acontece com a maioria dessas mulheres. Tanto Eliane quanto Raimunda têm filhos com leucemia. O tratamento com quimioterapia é forte e mexe muito com o emocional dessas mães. A prioridade aqui é a vida. Eu faço tudo por eles, o que eu posso, o que eu não posso. Eu faço. Eu abro mão do outro que fica em casa, para ficar com ele. Então, ainda fica mais difícil, porque eu sempre lembro mais do outro também que está em casa. Mas, com a graça de Deus, está dando tudo certo. É meu tudo, né? De vida, ele já ser uma criança especial. Tem uns seis. Ainda tem uns de cinco anos, mas tudo para a gente é ele. E o desejo de um filho quando vem não pode ser ignorado. Ela já é bonita, assim. Mas é para ela ser mais feliz, ficar mais feliz pelo menos um dia, né? Em busca de menos lágrimas e mais sorrisos, um projeto surgiu. O Mãe Luz. Momento em que as mães saem da rotina para resgatar a autoestima. Elas são levadas do GAC ao Salão de Beleza para uma transformação visual. Elas se sentem felizes, elas se sentem valorizadas. Então, qual é a mãe que não quer chegar em casa toda bonita, toda bela? E com isso, ela com certeza vai ver o seu filho melhor, vai ver o seu filho com outros olhos. E as crianças adoram ver as mães nesse projeto. Aqui recebem atendimento VIP. Pintam as unhas, alisam os cabelos, ganham maquiagem caprichada e até penteado. Na hora de se olhar no espelho, vem a recompensa. Os olhos brilham e o sorriso aparece mais largo que nunca. Gostei de tudo, tá linda. Muito tempo, né? Só dedicando ao filho. O filho a gente esquece um pouco, né? Patrícia tem 37 anos e se sentiu uns 10 anos mais nova. Eu amei, adorei. Outra Patrícia. Linda, amei. Muito obrigada mesmo, viu? Resgatar a autoestima de uma mulher é uma coisa altamente emocionante. Elas se doam pra isso e não reclamam. Entendeu? E quantas de nós reclamamos porque não fizemos a unha? Então, assim, é isso. É só lição pra gente. Depois do salão, as mães ganharam um momento pra se curtir, exibindo além da produção, as roupas novas que ganharam. E pra fechar esse dia tão especial com chave de ouro, a felicidade dessas mães precisava ser registrada. Por isso, elas ganharam também o ensaio fotográfico, que depois vai virar exposição no mês de maio, em homenagem ao Dia das Mães. Maravilhoso. Com certeza. Não tem explicação. É muito bom. Foi muito bom esse dia. Tô muito feliz. Glória a Deus. Dava pra ver que a força de dentro delas transparecia em forma de beleza. E a esperança de dias melhores renascia, com ainda mais amor por elas, pelos filhos e pela vida. Somos velhos! Eu falei aquela hora que a gente ia dar uma aliviada, mas não foi bem assim não, né? Reportagem muito emocionante. Parabéns aí ao GAC e a todos do Salão que realizaram esse projeto muito bonito com as mães das crianças com câncer.